Entendeu? Você solta um spy plane e aí você tem que esperar um tempão pra ele carregar de novo. Uh! Quadzão lindo! Tem mais aqui? Uh! Five-on! Ah, mano! Nossa senhora, que lindo esse clipe! Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Oh! Roubaram meu quadfeed! Roubaram meu quadfeed! Não! 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 Nossa queda de frame, assim, cabulosa. Eu não sei o que que é. Oh! Perdi mais um quad, mano. Três. Três. Quatro. Quatro. Não custa sonhar, né? Nossa senhora! Eu tô de cara aqui! Meu Deus do céu! Mano, tinha um triple ali, velho. Uh! Colado! Colado! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que? Cadê o braço da mulher? Quê? Tô enxergando nada. Mano, eu não enxergo os caras, velho. Meu Deus. Não! Ai! Mais um, mais um. Mano, eu vou ler isso como um quad, tá? Esse, por favor, também... Isso foi um quad. É só no lançamento isso aí. Vai pegar C, não. O que é que esse povo tá fazendo, velho? Os caras tão no final do negócio aqui, ó. Me dá mais um pro quad. Cadê o quad? Aí, eu tô usando, Fih. Sinal, não dá, não. Tá clicando na analógica aqui, né? Comigo, não. Nossa! Deu um colátero! Cadê o último? Não! Não tinha, velho. Ó, pior que tem sim. Eu tô escutando os caras, velho. Tô escutando os caras falando, velho. Tinha que não tinha, mas tem. É, então seu try hard! Então segura esse quick! Seu try hard! Ô, o cara veio pulando assim, ó. O cara veio assim, ó. Nos movimentos profissionais. Tomou um quick na cara. Que bomba é essa? Ah, não roube? Quer me roubar, cara? Rapaz! Tá muito bom jogar de sniper nesse jogo, mano. Ele nem tá subindo, ele só passou aqui embaixo. Aê, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai. Já era? Já era também. Mano. Mano. Muito bom, velho. Nossa senhora. Caralho. Mano, é BO2 isso aqui, velho. Puta que par... Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Não pode dar nem chance pros caras. Não pode dar chance dos caras, mano. É. 23 de julho de 2013. Exatamente. O dia mais triste da vida de todos os snipers. Olha isso, Alex. Olha isso. Os caras tão sendo rulados aqui, mano. Olha isso. Passa aqui, por favor. Mais um. Vem mais um. Meu Deus do céu. Eu tô matando todo mundo, velho. Ninguém me mata. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que é isso, cara? Não tem brincadeira comigo, não. Tô rulando os caras. Vocês não tão ouvindo os caras reclamando, velho. É muito bom. Nossa, aí fudeu. Juntou três em cima de mim. Eu gosto de falar spy plane. Nossa senhora, mano. É porque a engine do Modern Warfare ficou muito bem feita, né, velho? Ficou muito boa. Olha os caras aqui. Não. Securando A. Luzendo B. Enemies pipeline inbound. Eu tô. Vou de sniper. Nossa senhora. Nossa senhora. Uh. Uh. Nossa. Que bala mentirosa, mano. Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que regaço, cara Nossa, mano Entendeu? Você solta um spy plane e aí você tem que esperar um tempão pra ele carregar de novo Uh, quadzão, lindo Tem mais aqui? Uh, 5-1 Ah, mano Nossa senhora, que lindo esse clipe Incoming frag Your spy plane has been destroyed Watch out, frag Nossa senhora Rapaz Dá licença Tomei uma bala Vamos ver se vai mostrar meu Fyvon Eu acho que vai mostrar, véi Fyvon Ó, 2 3 4 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí